O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para o match no qual eu e o Felipe daremos uma volta pelo velho continente. Líderes da União Europeia reelegem von der Leyen como chefe da Comissão Europeia. Vamos lá, meu caro Matias. A gente vai fazer um tour pelas notícias europeias e avisar para os nossos ouvintes que, infelizmente, a gente não vai garantir a qualidade desse bloco. Porque a gente, embora na ordem do programa ele esteja no meio, é a última coisa que a gente está gravando hoje, dia 28, depois de ter gravado também o Desce a Letra. Então, assim, tem, sei lá, umas seis, sete horas que a gente está falando sem parar. O cérebro já começa a dar uma riada. Eu ainda gravei o meio campo. Você ainda gravou o meio campo. Editou o meio campo. Então, está difícil. Mas vamos lá. Tivemos o anúncio dos três principais cargos da União Europeia nessa semana. Tivemos a cúpula em Bruxelas para nomeação e a Ursula von der Leyen, como prevista, foi reeleita presidente da Comissão Europeia. Ou seja, a principal figura da estrutura da União Europeia. O Antônio Costa, ex-premier de Portugal, será o presidente do Conselho Europeu, substituindo o belga Charles Michel, também como previsto. E a Caja Callas, primeira-ministra da Estônia, será a alta representante para assuntos externos e política de segurança, a representante da diplomacia europeia, substituindo o espanhol Joseph Borrell, que não vai deixar saudades, devido a ele conseguir, nessa altura do campeonato, ser autor de umas declarações mais preconceituosas e racistas, que eu já vi, que foi quando ele disse que a Europa é um jardim, o resto do mundo é uma selva, e temos que cuidar do jardim. Falando isso, na escola de diplomatas, inclusive. Então, tivemos a eleição, lembrando, os 27 estados-membros votam, os 27 governos dos estados-membros votam. E eles assumem no dia 1º de dezembro. A von der Leyen, obviamente, ela fica até o cargo e depois ela é reeleita, não vai ter grande alteração. Mas isso significa que o Charles Michel e o Joseph Borrell ficam até 1º de dezembro. E lembrando que o Antônio Costa, ele eleito como a frente de partidos europeus conservadores, teve a maior bancada, então eles nomeiam o presidente da comissão. Os sociais-democratas tiveram a segunda maior bancada, nomeiam o presidente do conselho. E sobre os votos, nós tivemos apenas duas divergências. De Jorge Amelone, do Fratelli d'Italia, que tem gente que tenta normalizar e tal, e do Vitor Orbán, o ditador proto-fascista. O proto-ditador proto-fascista, para a gente não ter encheção de saco aí da embaixada, da Hungria. A Jorge Amelone se absteve na votação da Wunderland e votou contra o Antônio Costa e contra a Caja Calas. O Orbán votou contra a Wunderland, a favor do Antônio Costa, e se absteve no caso da Caja Calas. Todos os outros votaram a favor dos três eleitos. Todos os outros 25. E aí a gente vai complementar essa introdução aqui desse bloco com três notícias. A primeira delas é que, na mesma cúpula de Bruxelas, tivemos o anúncio, a oficialização das conversas de admissão para Moldova e Ucrânia na União Europeia. Uma breve correção. Esse anúncio não foi em Bruxelas, foi em Luxemburgo. Aquela grande lavanderia que fica ali entre a França e a Alemanha. E aqui o nosso amigo Alex Alves de Almeida falou que é o maior graal do mundo. Isso, graal dos postos rodoviários. E, então, oficializaram as conversas para a entrada de Ucrânia e Moldova. A gente já explicou aqui no programa como essas conversas ainda vão demorar muito e não são nem um pouco fáceis, especialmente no caso da Ucrânia, pelo tamanho da Ucrânia, por questões ligadas à corrupção e tudo mais. E, obviamente, pelo conflito que está ocorrendo. A segunda notícia é que o Mark Rutte foi confirmado como o novo secretário-geral da OTAN. ele vai substituir o norueguês Jens Stoltenberg, depois de 10 anos. A posse ocorre no 1º de outubro. E isso foi feito no acordo depois que o Klaus Johannes, o presidente romeno, lembrando que o Klaus Johannes, inclusive, é da minoria alemã da Romênia, ele retirou a sua candidatura. E isso é normal. É sempre a ideia de você ter um consenso ali nesse tipo de eleição. E a terceira notícia dessa introdução está ligada à Eurocopa. Inclusive, para quem se interessar pelo lado futebolístico, ouçam o meio campo, com o Matias e seus blue caps, usando uma expressão de tiozão. Mas tivemos essa semana a suspensão do atleta da Albânia Mirlin Dacu, depois de ele ter pego um megafone e incentivado ali, gritado com os torcedores, morte aos sérvios, morte aos macedônios, e também uma outra palavra que, traduzindo, é aquela palavra que começa com F. F-se a Macedônia e F-se os sérvios. E era um jogo com a Croácia, inclusive, então, croatas e albaneses estavam gritando coisas parecidas em relação aos sérvios. E, então, ele foi suspenso por dois jogos. Aí, meu caro Matias... Sendo que a Albânia já foi eliminada, então vai cumprir a posteriori. Isso, em outras competições com a chancela da UEFA. A Albânia que causou muita sensação, inclusive, aqui no Brasil, por conta do Silvinho ser o treinador e tal. O Silvinho, que, para mim, eu penso no Silvinho como treinador. Eu lembro daquele vídeo dele, do Corinthians, que é o discurso motivacional sussurrado. Concentração, concentração, concentração. Foco, foco, foco. Brincadeiras à parte, vamos agora girar pela Europa, começando pela Espanha. Já que o PSOE e o PP, o Partido Conservador, os dois maiores partidos espanhóis, anunciaram, nessa semana, um acordo, depois de cinco anos dos painéis do Judiciário Espanhol travados pelas nomeações, já que os principais partidos não chegavam no acordo sobre as nomeações, então, chegar agora num acordo. Não é para o que seria o STF da Espanha. É mais ou menos para o que seria o STJ da Espanha, o Conselho Geral do Poder Judicial, que não é bem também um tribunal, é um órgão que supervisiona o judiciário e supervisiona o processo de escolha de juízes, nomeação de juízes. Então, assim, é uma mistura ali de corregedoria com a Advocacia Geral, com o STJ, enfim, é difícil explicar e se alguns dos nossos ouvintes tiveram conhecimento mais aprofundado do Judiciário Espanhol, por favor, comenta lá no site da Trezerbal, comenta no site da Central 3 e a gente traz aqui a analogia que fica melhor. Tá? Cruzamos os Pirineus e vamos para a França, né? Começando pelo fato... Não exatamente na França. É, uma posse francesa, né? A Nova Caledônia, uma posse ultramarina, não é colônia, tá, Matias? É posse ultramarina. Respeita. É um baita eufemismo. Semana passada, a gente comentou que lideranças independentistas da Nova Caledônia foram presas pela França. Só que essa semana foi revelado que essas sete pessoas foram enviadas para a França continental europeia secretamente, num avião das Forças Armadas francesas sem ninguém saber. Então, assim, é política colonialista total, assim. Pegaram as sete pessoas, botaram dentro do avião e falaram, vamos te levar para a França, você vai ser julgado lá por ser independentista para deixar de não valorizar o que nós franceses fazemos por vocês, tá? Seus bárbaros. Então, essas sete pessoas, incluindo o Christian Tem, a principal liderança nativa da Nova Caledônia, lembrando que a gente explicou a crise em alguns programas atrás, que tem a ver ali com a mudança das leis eleitorais na Nova Caledônia, que permitiria que colonos franceses, depois de apenas dez anos de residência, tivessem o direito ao voto. E essa notícia de que as pessoas foram enviadas para a França na calada da noite, num voo, levou a um retorno, né, dos protestos, uma retomada dos protestos na Nova Caledônia contra a França. Então, tivemos comércios incendiados, viaturas policiais incendiadas e bloqueios de estradas, tá? E aí, vamos para a principal notícia envolvendo a França, já que agora, no dia 30 de junho, domingo, teremos o primeiro turno das eleições legislativas. Lembrando, esse é o primeiro turno. Em alguns distritos eleitorais, dependendo dos resultados dentro daquele distrito, você tem, então, um segundo turno. Por isso que é muito importante o que a gente repercutiu no programa passado, não é se passado ou retrasado, de que o partido do Macron, a frente do Macron, era um em marcha, e aí mudou de nome de novo, enfim, que está competindo nessas eleições com o nome ANSAMB, ou seja, juntos, coletivo, estava falando, olha só, se a gente conseguir fazer um acordo com os partidos da esquerda moderada, a gente não vai pôr candidatos nos mesmos distritos, para evitar que um roube votos do outro, e acabe com isso favorecendo que algum candidato da direita vá para o segundo turno, tá? Então são 577 assentos na Câmara Baixa em jogo, tá? Hoje, a frente do Macron tem 249, ou seja, não tem a maioria, como vocês sabem. A nova frente popular, que é a coalizão de esquerda, que junta desde a centro-esquerda os partidos verdes até o Partido Comunista e o França em submissa, tem hoje 149 assentos. A reunião nacional da Marine Le Pen e a união da extrema-direita, tá? É o nome que eles usam, tá? A união da extrema-direita, o XD, União de l'Escrime do Roat, tá? É... Juntos, eles têm 89 assentos. E, finalmente, os republicanos, que são a direita conservadora, né? O partido não tradicional, porque é um partido não tão antigo assim, né? Mas a direita mainstream, digamos assim, francesa, tem hoje 54 assentos. E as pesquisas de opinião colocam que o Reunião Nacional e a frente de extrema-direita terá 34 a 36% dos votos. A nova frente popular vai ter aí de 27% a 29% e os macronistas estão aí com mais ou menos 20% dos votos. Os republicanos estão ali na casa dos 6% a 8%, mais ou menos. ou seja, a extrema-direita da Marine Le Pen vai vencer as eleições pelo menos em números absolutos. Resta haver duas coisas. Primeiro, e aí a gente já vai antecipar isso, porque o que acontece? No domingo, qual vai ser a manchete? Extrema-direita, fiquem primeiro na França. Extrema-direita, Marine Le Pen está engolindo a França. Só que tem duas coisas. Primeiro, a distribuição desse voto, porque são eleitos dentro dos distritos. Então, não adianta nada você receber 99% dos votos em um distrito e receber 2% em outros distritos. Compensa muito mais você ficar ali na casa dos 35%, 30%, pelo menos num primeiro turno, em três distritos diferentes. Pensando nesse exemplo hipotético. E a segunda coisa é como vai ser o segundo turno nos distritos que eventualmente tenham. Se vai ser contra um macronista, contra a nova frente popular, e aí se nós vamos ter um acordo entre essas duas frentes, pelo menos um acordo tácito, não precisa ter um beijo na boca em público entre o Macron e o Melenchon para selar uma aliança, mas um acordo tácito pelo menos de falar, olha só gente, vota ali nos caras. Então, é um primeiro turno só e ainda vai ter água para correr debaixo dessa ponte. E novamente, segundo as pesquisas, vai ficar com cerca de 35% dos votos. As pesquisas podem errar, lembrando que as pesquisas algumas semanas atrás, quando o Macron convocou a eleição, dissolveu o parlamento, algumas pesquisas colocavam na casa os 40%. E lembrando, isso é para a Câmara Baixa do Legislativo, e aí quem tiver a maioria consegue nomear o primeiro-ministro que acaba funcionando ali como uma espécie de chefe de gabinete. Mas Felipe, e se ele for da extrema-direita ou da nova frente popular que são opositores ao Macron? Vai ser um pandemônio. Esse é o ponto. A gente explicou aqui que isso talvez seja parte do cálculo do Macron. O Macron poder passar os próximos dois anos falando, olha só gente, quem tá travando o governo é a Marine Le Pen, no caso o Jordão Bardelá, que é o líder da reunião nacional pra essas eleições. Quem tá travando o governo são eles, a culpa é deles, e tal, tal, tal. Então, as coisas ainda têm que ser medidas. Agora, o que não dá pra entender é ver gente normalizando a Le Pen. Porque a Le Pen o que acontece? Ela pôs lá uma roupinha de cordeiro, se mostrou ali menos extremista do que outros candidatos. Então, por exemplo, no caso da última eleição francesa, especificamente, em 2022, nós tivemos ali a participação do Eric Zemmour, do Reconquista, que é um cara que consegue estar mais à direita que a Le Pen, e aí isso contribuiu pra algumas pessoas olharem e falarem ah, viu, a Le Pen não é tão ruim assim. Ele que é teórico da teoria da grande substituição, de que os brancos europeus são sendo substituídos de propósito e blá blá blá. Fica lá citando o livro Submissão do... Esqueci o nome do Biruta. Então, assim, 28 de junho de 2024, você ter coluna em jornal grande falando não, Marina Le Pen não é tão ruim assim, a Marina Le Pen é super legal e tal. Lembrando que a gente já vem repercutindo há um tempo que ela tem moderado o discurso dela pra parecer mais palatável pra um eleitorado que ainda tem muita desconfiança dela. Exatamente, é isso que você falou, é discurso. E o nome do Biruta é o Rulebeck, meu cérebro lembrou. Então, assim, ter essa normalização da Le Pen é meio bizarro, só porque novamente tiveram figuras mais à direita. Inclusive o pai dela. inclusive o pai dela, que ela mesma chutou do partido. E um desses exemplos de uma campanha mais à direita foi que o partido da França está publicando, publicou tanto nas suas redes sociais quanto usou esses cartazes físicos e isso foi trazido pro Brasil aqui especialmente pelo Jamil Chad que é um cartaz que eu tenho a impressão que foi feito com inteligência artificial inclusive que é um menino loiro de olhos azuis chorando ele parece estar chorando e escrito assim vamos dar um futuro às crianças brancas. O cartaz obviamente racista obviamente jovinista e aí o que acontece? Você olha pra um cartaz desse e fala viu a Le Pen não é tão ruim assim ela só quer barrar a imigração e tudo mais. E aí nessa semana nós tivemos duas declarações uma do Jordão Bardelá que é o líder do Reunião Nacional nessas eleições e da Marina Le Pen que é a futura candidata presidencial do partido a Le Pen dizendo que se o seu partido conquistar a maioria no parlamento o partido vai ter voz nas decisões militares e isso ficou aberto a interpretação por quê? Porque ela tem laços com o Putin o Reunião Nacional comprovadamente já recebeu verbas do governo russo nos últimos anos então assim quando ela fala vai ter voz na questão militar não é que ela vai virar como uma nacionalista e vai falar olha só a gente vai construir mais 200 submarinos um milhão de ogivas nucleares e alguma coisa do tipo não ela está indicando que ela vai falar olha só não vai usar nossas armas contra a Ucrânia não contra o território russo não por exemplo e a outra foi do Jordan Bardellat dizendo que um dos objetivos deles é impedir que pessoas com dupla nacionalidade não ocupem postos sensitivos da administração do Estado e o que acontece quando você fala pessoas com dupla nacionalidade você está falando não é o alguém pode virar e falar assim não, mas está certo Felipe o cara que chegou na França agora ele não pode ter posse no Estado ele não está falando do cara que chegou na França agora ele está falando do cara que tem nacionalidade dupla franco-argelina franco-marroquina franco-portuguesa vamos lembrar que tem uma comunidade portuguesa muito grande na França que fugiu do salazarismo e foram para a França porque o salazarismo deixou o Portugal tão pobre que essas pessoas tinham que literalmente fugir a pé e não podiam ficar na Espanha também isso, porque era outra ditadura fascista então tinham que fugir por terra o a pé talvez tenha sido um exagero meu mas por terra então você vê que esse discurso continua sendo só um discurso tivemos um debate nessa semana com os líderes dos três principais grupos ao parlamento o Jordan Bardellar já mencionado o primeiro-ministro atual Gabriel Atal representando os macronistas e o Manuel Bombard do França em submissa o debate foi o debate com melhor audiência dos últimos 20 anos na França eu acho essa informação interessante porque mostra que as pessoas se engajaram estão engajadas nessa eleição digamos assim e nesse debate tivemos uma declaração interessante do candidato da nova frente popular dizendo que a França mesmo se a nova frente popular vencer vai poder enviar vai continuar enviando mísseis para a Ucrânia armamento armamento para a Ucrânia ajuda militar para a Ucrânia achei essa essa declaração curiosa e cria um contraste com a Marine Le Pen justamente e no discurso macronista de que temos que votar contra os extremos e tal o Macron falou essa semana que se a França em submissa ou reunião nacional vencerem a França vai correr um risco de guerra civil e o Vitor Wembaniama o fenômeno do basquete do San Antonio Spurs que é francês e tal ele repetiu o discurso quase o mesmo discurso do Mbappé ele pediu para que os franceses compareçam às urnas é muito interessante ver atletas nesse nível se envolvendo com política ele disse que os franceses tem que ficar longe dos extremos ele falou assim escolhas políticas são pessoais porém eu acho que as pessoas deveriam ficar longe dos extremos endossando aí o o macronismo ele pelo menos no vídeo publicado na França e Press ele não menciona o Macron pelo nome porém é o discurso do Macron que é o discurso do Mbappé e tal e em junho do ano passado quando o Mbama foi a primeira escolha do draft da NBA ele esteve no Eliseu onde foi recebido pelo Emmanuel Macron então também tem uma relação próxima com o presidente francês e cruzamos o canal da mancha para falar das eleições britânicas já que elas são no próximo dia 4 de julho ou seja na próxima quinta-feira que é o dia que a gente vai gravar o próximo programa então só para antecipar rapidamente as pesquisas de opinião continuam colocando o Partido Trabalhista na frente porém as pesquisas mais recentes indicaram uma queda do Partido Trabalhista a continuação da queda dos conservadores e um crescimento do Reforma UK que é o partido Nigel Farage mais a direita ele o Nigel Farage é um proto-fascista o Reforma UK oficialmente não tem essas bandeiras um partido nacionalista digamos assim mas hoje o Reforma UK está chegando perto dos conservadores e tivemos um crescimento dos liberais democratas também nas últimas pesquisas talvez pegando ali um outro voto dos trabalhistas mas o fato é todas as últimas pesquisas colocam os trabalhistas na casa entre 38 a 42% dos votos o que é uma surra e cabe lembrar que o Nigel Farage foi agora para essa legenda porque o partido anterior dele que era o UKIP que era o partido da independência do Reino Unido perdeu a sua razão de ser depois do Brexit exatamente então agora é o Reforma antes a culpa era do Brexit agora eu tenho que reformar e eu quero ter uma mamata e eu quero ter o meu discurso de ódio em toda hora então os trabalhistas estão ali com 40% os conservadores com 20% a 18% o Reforma com 16% a 18% os liberais democratas com 10% os verdes ali com 6% 7% e o partido nacional escocês caiu nas pesquisas tem gente dizendo até que eles podem não ter a maior bancada na Escócia mas ele está aí na casa dos 2% 3% eu vou repetir o mesmo comentário que eu fiz sobre a França a questão do voto distrital e tudo mais mas no Reino Unido não tem segundo turno então você ter ali 40% dos votos por exemplo pode ser uma vitória esmagadora na última eleição em 2019 os conservadores ficaram com 365 assentos dos 650 ou seja mais do que o suficiente para uma maioria com 43% dos votos o que eu quero dizer frisando isso é numa eleição distrital com apenas um turno você não precisa ter a maioria dos votos para ter a maioria dos assentos então se o partido trabalhista tiver o desempenho que as pesquisas indicam vai ter uma vitória bastante larga e meu caro Matias nós já tivemos 5 candidatos no Reino Unido eu não sei se eles foram formalmente indiciados mas eles estão sob escrutínio público por terem apostado contra a sua própria eleição né o Philip Davis por exemplo que é um candidato conservador no distrito de Shipley ele apostou 8 mil libras no candidato trabalhista é assim então ele falou já que eu vou perder eu vou levar algum pra casa né lembrando que os britânicos apostam em relação a tudo assim eu lembro daquelas matérias de quando o Leicester foi campeão né e aí acharam lá um um veinho veinho não vai um tiozinho né que apostava acho que ele apostava 20 ou 50 libras todo ano que o Leicester ia ser campeão isso e assim nunca era e aí naquele ano ele ia assim era uma bolada né a casa de aposta ofereceu isso sei lá faltando 10 rodadas tipo parte do valor que ele ganharia ao final mas já pra garantir exatamente e pra eles não terem um rombo tão grande exatamente as casas de aposta falaram olha só se o Leicester ganhar você vai ganhar 3 milhões mas agora a gente dá 500 pau agora pra você desistir da aposta hein o que que você acha o que que você acha né então a sua lembrança do aspecto cultural das apostas no Reino Unido é importante fazemos o caminho contrário dos vikings e vamos a Dinamarca já que essa semana foi anunciado o imposto de poluição pelo pão de vaca né não tem outra forma de colocar isso a gente sempre dá risada quando a gente fala desse tipo de coisa mas enfim é o imposto do pão de vaca tá então cada tonelada de emissão de gases por gado vai pagar o imposto de 120 coroas o que dá aí mais ou menos 17 euros tá então a cada tonelada de pão de vaca como eles vão medir isso eu não sei tá mas a cada tonelada de pão de vaca o fazendeiro vai ter que pagar 120 coroas tá é isso o ideal era genética descobrir assim engenharia genética a não ser uma vaca que não soltasse pum eu não sei se isso é possível né mas enfim a vaquinha tá lá cuidando da vida dela a vaquinha solta pum o que acontece todo mundo solta pum eu acho não sei biólogos nos iluminem sobre isso cruzamos a fronteira com a Alemanha e o parlamento alemão vai votar um projeto de lei que busca punir aqueles que promovam o terrorismo só que essa lei já está sendo criticada por ser considerada rígida demais e pelo histórico recente da Alemanha de impedir que ativistas palestinos entrem no país por exemplo para dar palestras em feiras de literatura em feiras literárias por quê? porque se você curtir um post você já vai correr o risco de deportação tá então assim quais tipos de post e aí esse é sempre o problema quando a gente fala quando a gente fala disso de você delimitar de você definir o que é o discurso de ódio e o que é opinião garantida pelo direito de expressão então por exemplo se um cara postar algo assim tinha que ter ataque terrorista mesmo tem que matar todo mundo eu quero que o Bin Laden venha aqui e mate todo mundo na Alemanha aí o governo alemão vai lá e deporta essa pessoa isso é uma coisa agora uma pessoa vai lá e posta assim eu acho que o governo alemão não devia mandar armas para Israel é uma pessoa vai lá e curte esse post ela também vai poder ser enquadrada nessa lei essa é a discussão que vai rolar agora na Alemanha entendeu então assim obviamente que o cara que virar e falar assim não o Bin Laden tinha que matar todo mundo isso ser punido como apologia do terrorismo é mais ou menos razoável agora outro caso não sei bem ainda na Alemanha também de acordo com uma reportagem da Deutsche Well revela que cerca de 5 mil pontes das 40 mil que fazem parte das autobus né que são as famosas rodovias alemãs estão decréptas e precisam ser urgentemente restauradas ou reconstruídas né de acordo com o ministro dos transportes o Volcker Wissing eles estão estabelecendo novas prioridades para abordar a modernização de modo estratégico e o mais sensato possível né lembrando que mais da metade delas foi construída antes de 1985 principalmente na região oeste do país ou seja na antiga república federal alemã né enquanto que os textos mais recentes são na antiga república democrática alemã a Alemanha oriental uma ponte estar decrépita eu imagino o João Carvalho como uma ponte porque ele é do decréptos para quem não pegou na Itália né aí fica lá né ai Felipe você e o Matias ficam falando que o partido da Georgia Meloni é neofascista vocês fazem isso ficam pegando no pé dela porque vocês são comunistas e tal a Ala Jovem do partido da Georgia Meloni realizou ali uma assembleia do partido e isso está filmado tá deles cantando músicas fascistas fazendo uma saudação gritando Duce que era o título do Mussolini e também Zieg Heil aí meu amigo você quer que eu fale o que de que o fratelli de Itália não é neofascista você quer que eu fale o que né então assim enfim fica aí quem quiser normalizar quem quiser defender da Itália a gente dá um pulinho geográfico vamos para a Armênia com duas notícias uma delas é que tivemos a visita de um diplomata indiano de parte ali do alto escalão do Ministério de Relações Exteriores da Índia e ele disse uma frase muito interessante não há limite para a cooperação no campo militar com a Armênia a Índia e a Armênia tem aprofundado suas relações nos últimos anos isso é motivado em parte como uma resposta por parte da Índia a aliança que existe entre Paquistão e Azerbaijão o caso do Paquistão com a Armênia gente é muito bizarro o Paquistão é um dos poucos países do mundo que não reconhece a existência da Armênia os mapas oficiais do governo paquistanês a área da Armênia fica cinza sabe quando você está no Google Maps e é uma área tipo no interiorzão assim que não teve não passou o carro do Google ali é isso é bizarro porque tem uma profunda cooperação com o Azerbaijão e aí tem essa aproximação entre Índia e Armênia em parte como resposta a isso porque eu digo em parte porque você também tem uma comunidade indiana na Armênia existe um histórico de comunidades armênias na Índia o primeiro jornal em Armênio impresso na história impresso pela prensa foi na Índia em Madras então você tem esses laços históricos também e a segunda notícia eu inclusive coloquei lá no Twitter que a Armênia reconheceu a Palestina nessa semana esse reconhecimento se dá em parte pela aliança entre Israel e Azerbaijão também uma fonte me falou que é parte das conversas com a França a Armênia e a França tem muito boas relações até por conta da diáspora a França tem fornecido também ajuda militar para a Armênia a França promoveu no Conselho de Segurança da ONU a resolução para o reconhecimento da Palestina como membro pleno da ONU que foi vetado pelos Estados Unidos e aí como parte dessas conversas a França falou pô Armênia vocês podiam reconhecer a Palestina também lembrando Israel e Azerbaijão são aliados e a Armênia por conta dessa aliança entre Azerbaijão e Israel nós tivemos a vitória do Azerbaijão na guerra de 2020 a limpeza étnica em Artsakh no ano passado e por conta disso do fim de Artsakh a Armênia revisou a sua política em relação a Palestina porque antes a Armênia não lidava com o reconhecimento de outros países nas bases de olha só não tem ninguém reconhecendo o Artsakh então a gente também não vai reconhecer ninguém é capaz eu não duvido é capaz é uma especulação que eu estou fazendo agora não é informação de que a Armênia em breve acabe reconhecendo o Kosovo também até porque a Sérvia tem enviado muito armamento para o Azerbaijão Israel convocou o embaixador da Armênia em Israel para uma reprimenda usaram esse termo a gente aproveita que está no Cáucaso meu caro Matias cruza a cordilheira vamos para o lado russo do Cáucaso vamos para o Daguestão já que tivemos uma série de ataques terroristas na região no último dia 23 de junho contra duas igrejas uma delegacia e duas sinagogas que deixou 21 vítimas mortas 5 terroristas mortos 46 pessoas feridas a gente já comentou aqui como o Daguestão é um foco de terrorismo extremista islâmico tivemos recentemente também no Daguestão aquele episódio antissemita um verdadeiro pogrom quando pessoas invadiram o aeroporto para tentarem linchar pessoas que estavam chegando de um voo de Tel Aviv dizendo ah não tem judeus a bordo desse avião vamos pegar os judeus e tal no ano passado e o Daguestão ele é muito importante tá gente porque o Daguestão é uma grande encruzilhada de gasodutos e oleodutos o Daguestão além de ter a exploração de hidrocarbonetos ali o Daguestão fica na costa do Cáspio ele também é uma via importante de gasodutos e oleodutos é a mesma questão da Chechênia quando a guerra na Chechênia era piada no cacete planeta a Chechênia fica no meio do nada não serve pra nada só que sem a Chechênia o fluxo de gás é interrompido o gasoduto passa bem por ali o Daguestão é parecido lembrando que o Daguestão é um dos maiores formadores de lutadores de artes mistas marciais do mundo e talvez o nome mais conhecido seja o Khabib Numar Goumedov que se aposentou em 2020 com o cartel invicto de 29 vitórias e um dos terroristas que foi morto inclusive era discípulo do pai dele do Abdu Manap Nurmagomedov tá é assim não tô dizendo que tem uma ligação com o cara só tô dizendo era discípulo tá foi aluno na academia e tal do Daguestão meu caro Matias vamos para a guerra na Ucrânia tá passar aqui rapidamente né mas a Corte Europeia de Direitos Humanos condenou a Rússia ou seja considerou a Rússia culpada tá por violações sistemáticas de direitos humanos na Crimeia desde fevereiro de 2014 tá a decisão foi unânime na Corte que é baseada em Estrasburgo na França e também no Direito Internacional o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de prisão contra o Sergei Shoigu ex-ministro da Defesa hoje secretário do Conselho de Segurança Nacional da Rússia e contra o Valery Gerasimov que é o chefe do exército o chefe do Estado Maior conjunto das Forças Armadas Russas por terem planejado a guerra e consequentemente serem responsáveis pelos crimes de guerra ocorridos o governo russo essa semana anunciou que vai bloquear 81 veículos de comunicação de países da União Europeia em retaliação ao bloqueio de veículos de imprensa russos na União Europeia então a União Europeia bloqueou 4 um deles a Ria Novost e agora a Rússia bloqueou 81 incluindo aí o El País o Le Monde e a Der Spiegel nessa semana três pessoas morreram em Kharkov ou Kharkiv na Ucrânia em ataques com mísseis russos e tivemos um ataque com mísseis ataques mísseis fornecidos pelos Estados Unidos aos ucranianos em Sevastopol na Crimeia foi uma imagem que circulou bastante por quê? porque fragmentos dos mísseis caíram numa praia deixando quatro pessoas mortas quatro civis incluindo duas crianças e 150 pessoas feridas e a Rússia disse que o governo dos Estados Unidos é então responsável por esse ataque já que o governo dos Estados Unidos que forneceu os armamentos utilizados nessa semana também tivemos ataques com mísseis de cruzeiro e drones pela Rússia contra bases aéreas ucranianas na região oeste do país que são previstas para receberem os caças F-16 muito em breve então com isso a gente encerra esse giro interpuzeiro